Olá, inscritos do canal! Hoje vou trazer para vocês um tutorial de como corrigir o erro do Splinter Cell, Conviction, chamado System Validation. Esse é um erro bem simples de resolver e pode ser corrigido renomeando alguns arquivos do jogo. Um desses arquivos é o SystemDetection.DRL, que se encontra na pasta raiz onde fica o executável. Então, prestem atenção no vídeo, ok? Vamos lá! Primeiro, é recomendado que você baixe um gerenciador de arquivos. Eu sugiro usar Hiver, caso seu aparelho não tenha um gerenciador de arquivos de fábrica. Para isso, vá até a Play Store, faça o download e instale o aplicativo. Depois de instalar, volte para o vídeo. Vamos lá! Tchau! Tchau! Pronto! Está vendo? Este é o arquivo que deve ser alterado. Veja como eu renomeio o arquivo e salvo. Pronto! Com tudo instalado, é necessário configurar o jogo. Veja tudo o que estou fazendo para que ele funcione. ? E aí? Legenda Adriana Zanotto Agora é necessário instalar o Wine Jacko, que deixei diretamente na aba de comentários fixados. Baixe-o e volte para o vídeo. Legenda Adriana Zanotto Não tenha medo. Esse erro você pode ignorar. É só apertar em OK. Legenda Adriana Zanotto Bom, infelizmente esse jogo tem uma péssima compatibilidade. O desempenho também deixa a desejar, já que é um jogo de 32 bits, bem antigo por sinal. Se o seu processador for fraco, como o meu, a experiência será ainda pior. Mas se o seu for um pouco mais potente, o desempenho será completamente diferente do meu, e os carregamentos poderão até ser mais rápidos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto